Filho, nós precisamos ter uma conversa sobre segurança na internet. Eu lentamente me sentei perto dele. O seu laptop estava aberto e ele estava jogando Minecraft em um servidor público. Os seus olhos estavam vidrados na tela. — Filho, você pode parar o seu jogo por um minuto? Ele saiu do mundo do jogo, fechou o laptop e olhou para mim. — Papai, isso será mais uma de suas histórias bregas de terror tentando me assustar? Eu cheguei a tomar um susto com o que ele disse e então sorri para ele. — Eu pensei que você gostava das minhas histórias, eu disse. Afinal, ele cresceu ouvindo essas minhas histórias sobre crianças que se encontram com bruxas, fantasmas, lobisomens e por aí vai. Assim como muitas gerações de pais, eu usava histórias assustadoras para reforçar a moral e ensinar lições de segurança e lições de vida. Para o meu filho, pais solteiros como eu devem usar todas essas pequenas ferramentas à sua disposição. Mas enfim, ele fechou a cara um pouco e continuou dizendo. — Elas eram legais quando eu tinha seis anos, mas agora eu estou ficando velho. Elas não me assustam mais. Elas são meio idiotas. E agora você vai usar segurança na internet para me contar uma dessas histórias? Eu duvido que isso me faria ficar assustado. Quando ele falou isso, eu cheguei a tomar outro susto com a minha falta de moral naquele momento. Ele cruzou seus braços e terminou de dizer. — Papai, eu tenho dez anos agora. Se você for me contar algo, tem que assustar de verdade. Daí, eu respondi. — Bom, beleza. Eu vou tentar. Era uma vez, um garoto chamado Colby. A expressão dele, do meu filho, indicou que ele não tinha se impressionado nem um pouco com o terror da introdução. Eu mal havia começado e ele já estava suspirando entediado. Mas eu continuei. Colby entrou na internet e entrou em vários sites infantis. Depois de um tempo, ele começou a conversar com outras crianças em game e em chats de jogos online. Ele fez amizade com um novo garoto de dez anos de idade, que se chamava Helper23, lá na internet. Eles gostavam dos mesmos jogos e programas de televisão. Eles riam das piadas uns dos outros. Eles exploravam novos games juntos. E Colby até gostava das histórias de terror de Helper23. Depois de vários e vários meses de amizade, Colby deu pra Helper23 seis gemas no jogo que eles estavam jogando juntos. E isso foi um presente muito generoso. O aniversário do Colby também estava chegando e o Helper23 disse que queria mandar um presente legal, só que na vida real. Colby achou que não faria mal nenhum dar a Helper23 o seu endereço, já que ele havia prometido não passar pra estranhos. Nesse momento, eu pausei a história e perguntei pro meu filho se ele tinha achado uma boa ideia da parte de Colby. Não, ele respondeu, balançando a cabeça negativamente. Eu continuei. Bem, nem Colby. No mesmo dia, ele se sentiu culpado por ter passado o seu endereço. E sua culpa só começou a crescer, crescer e crescer. Na hora que ele colocou o seu pijama, na noite seguinte, a sua culpa e o seu medo estavam maior do que qualquer outra coisa em sua vida. E ele só conseguia pensar nisso. Então, ele resolveu contar pros seus pais o que ele tinha feito. O castigo com certeza seria severo, mas poderia limpar sua consciência. Ele se afundou na cama, enquanto esperava os seus pais irem cobri-lo. Nessa parte, meu filho já sabia que a coisa assustadora estava pra começar. Apesar de sua conversa sobre não ter mais medo dessas minhas histórias, dessa vez, ele estava inclinado pra frente e com os olhos bem abertos. Eu tinha conseguido prender a atenção dele. Então, continuei com a história. Por causa da tensão do medo, Colby ouvia todos os barulhos da casa. A máquina de lavar balançando na área de serviço. Galhos batendo nos tijolos do lado de fora de seu quarto. Seu irmão bebê balbuciando no berço. E haviam alguns outros barulhos que ele não conseguia identificar. Finalmente, os passos de seu pai ecoavam lá embaixo. Ei pai, ele disse, meio nervoso. Eu tenho algo pra te contar. Seu pai enfiou a cabeça pela porta de um ângulo meio estranho. Na escuridão, a sua boca não parecia se mover pra falar. E os olhos estavam meio estranhos. Sim filho, a voz do pai dele não pareceu ecoar de dentro do quarto. Daí, o garoto perguntou. Pai, você está bem? Uhum, sussurrou o pai. Com a voz bem diferente do normal. Colby se cobriu defensivamente. Como quem queria se esconder debaixo do cobertor. E ele perguntou. Hum, a mamãe está em casa? Aqui estou. A cabeça da mãe apareceu um pouco abaixo da cabeça do pai. A voz dela também estava totalmente diferente. Você ia nos contar que você deu o nosso endereço para o Helper 23? Você não devia ter feito isso. Nós te avisamos pra nunca dar informações pessoais nossas na internet. E a voz estranha continuou falando. Ele não era uma criança de verdade. Ele apenas fingia ser uma. Você sabe o que ele fez? Ele veio na nossa casa, arrombou a porta e nos matou. Só pra que ele pudesse passar um tempinho a sós com você. Daí, um homem gordo com uma jaqueta molhada apareceu no quarto, segurando duas cabeças cortadas. Colby gritou e engasgou quando o homem jogou as duas cabeças no chão. As cabeças de seu pai e sua mãe. O gordo ainda puxou uma faca e se moveu na direção do menino. Meu filho, nessa hora, estava aflito por causa dessa história. Depois de várias e várias horas de tortura, Colby estava quase morto. E seus gritos já tinham se tornado apenas choramingos. O assassino então percebeu o gemido de um bebê no outro quarto e retirou a faca do corpo de Colby. O bebê teria um tratamento especial. Ele nunca havia assassinado um bebê antes e estava animado com aquela oportunidade. Helper 23 deixou Colby no chão pra morrer agonizando e seguiu o choro pela casa, até chegar no quarto do bebê. No quarto, ele andou até o berço, pegou o bebê e o segurou pelos braços. Ele levou a criança até uma mesa pra ter uma visão melhor. Mas enquanto ele segurava o bebê, o choro parou. A criança olhou pra cima e sorriu. Helper 23 nunca havia segurado um bebê antes. Ele balançou a criança lentamente no seu colo, como uma babá profissional faria. Ele limpou sua mão cheia de sangue no cobertor pra que ele pudesse apertar a bochecha da criança. Olá, pequeno carinha. A fúria, a raiva, o sadismo de Helper 23 haviam se tornado algo mais aconchegante e leve. Helper 23 saiu daquele quarto e levou a criança pra própria casa. Deu a ela o nome de William e o criou como se fosse seu próprio filho. E fim da história. Depois de terminar, meu filho estava visivelmente abalado. Ele disse, gaguejando pra mim. Mas pai, o meu nome é William. Eu dei uma piscadinha pra ele e passei a mão sobre os seus cabelos. É claro que é, filho. E depois que eu disse isso, William correu pro seu quarto soluçando de medo. Mas no fundo, no fundo, eu acho que ele gostou da história. É claro que ele gostou do 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 que ele gostou Tchau.